Olá, minha gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Cadê vocês? Quem é que já está por aí? Bruna e Cleiton? Vocês, quem é que já está por aí? A lei é a vontade de ficar visualizando, né? É, com quem está falando. Você tem quantas pessoas? Sete. Cadê o meu povo? Sente poucas pessoas? Sim. Manda o povo entrar. Chama o pessoal. Bora, Bruno. Manda mensagem lá para o povo. O povo entrar. Manda mensagem lá para o povo. Boa noite. Boa noite. Pessoal, a gente vai aguardar mais pessoas entrarem, tá bom? Para a gente poder começar. Então, já já a gente volta aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto 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 que o organismo Legenda Adriana Zanotto 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 E a cada mês Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto